Quem sou eu Para que lembres tanto assim de mim E me cerques com tanto carinho e proteção Quem és tu? Amor que nunca desistiu de mim E com paciência me trouxe até aqui Para me desfousar Então deixa que as chamas do teu infinito amor Me consumam por inteiro até que não Reste nada meu Mas tudo seja teu E tomado pela força da tua ressurreição Sinto tua vida em minha carne Já não vivo eu Mas vive o amado meu Eternamente em mim Oh doce Eterna união Que supera Toda imperfeição Que com amor juntais Coisas tão desiguais Para manifestar Tua glória e o teu poder Oh doce Oh doce Eterna união Que supera Toda imperfeição Que com amor juntais Coisas tão desiguais Para manifestar Tua glória e o teu poder Então deixa que as chamas do teu infinito amor Me consumam por inteiro até que não Reste nada meu Mas tudo seja teu E tomado pela força da tua ressurreição Sinto tua vida em minha carne Já não vivo eu Mas vive o amado meu Eternamente em mim Oh doce Eterna união Que supera Que supera Toda imperfeição Que com amor juntais Coisas tão desigual Coisas tão desiguais Para manifestar Que com amor juntais Que com amor juntais Coisas tão desigual Para manifestar Tua glória Tua glória e o teu poder Oh doce Oh doce Oh doce Eterna união Que supera Toda imperfeição Que com amor juntais Coisas tão desiguais Para manifestar Tua glória e o teu poder Tua glória e o teu poder